E pela 17ª semana seguida, o mercado financeiro prevê uma inflação menor para este ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o boletim Focus do Banco Central, que apresenta as tendências para a economia brasileira para este ano. E para tratar de um tema tão interessante, mas ao mesmo tempo tão complexo, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, que passamos a apresentar a partir de agora. Quais são então as projeções do mercado financeiro para 2022? Até a semana passada, eles estavam acreditando numa inflação de 5,62%, há um mês atrás em torno de 6%, e agora, nessa semana, já estão reduzindo a expectativa de inflação para este ano para algo em torno de 5,6%. Ou seja, o mercado está confiante que a inflação deve continuar nesse ritmo de queda até o final do ano. Já em relação ao PIB, a situação é inversa. A expectativa do mercado na semana passada era de 2,71%, e nessa semana a expectativa já chegou a 2,76%, aproximando-se da previsão do Fundo Monetário Internacional para a economia brasileira para este ano, que é de 2,8%, e se aproximando também da própria previsão para o crescimento da economia mundial, que é algo em torno de 13,2% para este ano de 2022. Já em relação à inflação, a situação é bastante interessante, muito curiosa. A inflação brasileira está abaixo agora da inflação norte-americana. Nos últimos 12 meses, encerrados em setembro, a inflação brasileira caiu para 7,17% e a inflação nos Estados Unidos, nos últimos 12 meses, está em 8,2%. Ou seja, apesar de nós termos tido o mesmo problema no ano passado, que foi esse aumento da inflação, o Brasil está conseguindo essas vitórias contra a inflação nos últimos quatro meses, com essa deflação que nós estamos tendo, jogando a inflação para baixo e contendo-a, já os Estados Unidos não estão tendo o mesmo êxito no combate à inflação e a expectativa nos Estados Unidos é de aumento da taxa de juros. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia.